Eu sou o Mike, o pai do cabeça. Eu mando aqui, não importa o que aconteça. Eu não dou mole, eu tô sempre ligado. Quem tentar me enfrentar vai sair machucado. Ué, pai, eu e meus amigos, a gente só tava... Seja lá o que for, pode parar. Eu entrei pro time. Sério? É, parabéns. Pessoal, o cara manda bem. Eu tô orgulhoso. Tô chocado. Muito chocado. Muito, muito chocado, mas orgulhoso. E por que não me apresentam os seus amigos? Ah, é. Esse aí é o Mike. Como vai? Tá ligado? E esse aqui é o Jimmy. Fala, Jimmy. E o atrás de você é o John. Fala, John. E aí, qual é? Esse é o Jamal. E esse é o Craig. Craig, deixa eu mostrar uma coisa. Ah!